Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Antes de iniciarmos o assunto da videoaula de hoje, gostaria de responder algumas perguntas que os alunos estão me questionando, tá? Qual é a diferença entre esse curso gratuito, né, que eu tô colocando no YouTube e também no blog, para o curso que eu tenho na loja, né, esse curso aqui. Olha só, tá em loja.construir.rq.br e aqui, olha, SketchUp Pro 2015, modelagem arquitetônica para os projetos residenciais. Bem, a primeira grande diferença é a carga horária, né, enquanto nós vamos ter uma abrangência bem grande de videoaulas nesse curso, no curso gratuito a carga horária é menor. Uma outra diferença também é que esse curso online, ele tem suporte. Durante seis meses, você poderá fazer qualquer pergunta e tirar todas as dúvidas com o meu acompanhamento direto e também de um outro arquiteto que trabalha comigo. Também, uma outra diferença é que esse curso vai do básico até o intermediário e o curso gratuito, ele é básico. Nós vemos as ferramentas de forma básica. Por exemplo, hoje nós veremos todas as ferramentas de desenho e aqui, nesse curso, nós temos um módulo inteiro apenas para ferramenta de desenho. Nós detalhamos mais as ferramentas, eu dou mais detalhes, tá ok? Outra diferença fundamental. No curso pago, nós vamos detalhar toda a parte interna. Vou ensinar para vocês como inserir o mobiliário, como inserir o piso, vamos fazer todas as paredes. No curso básico aqui da gratuito, nós estamos fazendo a modelagem volumétrica, como se fosse um estudo. Nós vamos modelar apenas a parte externa, não vamos nos preocupar com as divisões. Também no curso pago, nós vamos estudar a parte de estrutura, vamos modelar pilares, vigas, as lajes e vamos ver como que ela se comporta em relação ao projeto arquitetônico. Então, essa é a diferença. Esse curso é para você ter conhecimento, ver se você se interessa ou não pelo programa, mas para se aprofundar realmente, eu recomendo esse curso aqui que você pode adquirir no valor de R$ 84,90. Esse valor aqui é uma promoção de lançamento, estamos em dezembro de 2014, tá ok? Então, vamos ao curso agora para ver o que realmente nos interessa. O nosso modelo que nós trouxemos lá do armazém 3D está aqui, vamos aproximar agora um pouquinho mais aqui do Steve para estudarmos as ferramentas de desenho. As ferramentas de desenho são essas daqui, olha, a linha, o desenho a mão livre, o retângulo, o retângulo de giratório, que é uma novidade da versão 2015, o círculo e o polígono e também os arcos, tá ok? Então, vamos estudar aqui de rápidas pinceladas, uma por uma. Então, uma das mais importantes que nós mais usamos é a linha, tá? Ou lápis. E você também pode acessar pela tecla de atalho L, basta você digitar L e pode ver que o cursor já se transformou num lápis. Então, veja o que está pedindo aqui embaixo, olha, o ponto inicial. Então, nós temos aqui o ponto inicial, olha, e podemos fazer paralelas aqui aos eixos, olha, tá vendo, ó? Aqui está paralelo ao eixo vermelho, aqui está paralelo ao eixo verde. Eu posso fazer a linha de forma aleatória ou eu posso aqui no comprimento digitar a medida que eu quiser. Por exemplo, aqui ainda no eixo, olha, de forma aleatória, aqui no eixo verde, vamos supor. Olha, eu movo até encontrar o eixo verde, tá ok, olha? Aqui está no eixo verde. Então, aqui, por exemplo, eu posso digitar a medida 4, olha, eu posso digitar 4 e dar Enter. Então, aqui a medida ficou com 4 metros e está paralela que é o eixo verde, tá ok? A mesma coisa, podemos colocar no eixo vermelho. Eu posso digitar 5 ali embaixo e apertar Enter, tá ok? Vamos aproveitar que nós estamos aqui com essas linhas aleatórias já para estudarmos a ferramenta borracha, que não é necessariamente de desenho, mas vem a calhar aqui para aprendermos. Então, aqui funciona mais ou menos como autocadro, tá? Eu preciso selecionar essas linhas. Então, pode ver que eu estou com essa setinha, essa setinha mesmo que está aqui, que é selecionar, e aparece toda vez que eu aperto a barra de espaço também, finalizando um comando. Então, olha só, se eu abrir uma janela, tudo que estiver dentro dessa janela será selecionado. E eu posso simplesmente apertar a tecla Del, tá ok? Apagou. Vou voltar aqui para mostrar. Agora, se eu vier da direita aqui para a esquerda, apenas o que eu conseguir pegar, ó, por exemplo, essa linha aqui, a minha janela está pegando bem no meio dela, ela será selecionada também. Por quê? Porque eu vim da direita para a esquerda. Se eu viesse da esquerda para a direita, apenas o que tiver dentro da janela. Nesse caso, se eu clicar aqui, essa última linha não será selecionada. Olha só. Detalhe, se eu soltar aqui, simplesmente, todas essas outras linhas serão desmarcadas. Mas, se eu apertar o Shift, eu consigo, ó, pode ver que aparece o sinal ali de mais e menos. Eu consigo selecionar outras linhas, tá ok? Então, viu que aqui não marcou. Se eu apertar Shift mais uma vez, olha, consigo selecionar, tá ok? Vamos, então, ver a ferramenta também borracha. Além do Dell, nós também conseguimos clicar aqui, olha, em cima da borracha. Clicou em cima da linha, ela apaga. Ou, também, você pode apertar o primeiro botão do mouse, o botão da esquerda, olha. Aperta, segura e vai passeando por cima de tudo que você deseja apagar e solta. Já sumiu tudo, tá ok? Aperta a barra de espaço e encerrou a ferramenta. Vamos, agora, ver, então, a ferramenta desenho à mão livre. Muito simples, basta eu clicar aqui em cima, olha, e fazer o desenho conforme eu quiser. Aperta o botão da esquerda do mouse e vai arrastando, tá ok? Soltou, está aqui, tá? Pode ver. Toda vez que acontece de ter um polígono fechado, o SketchUp, ele faz uma face. Nós vamos estudar melhor aqui com o comando retângulo, tá ok? Então, nós usamos muito essa ferramenta aqui quando vamos fazer curvas de nível. Botão da barrinha de espaço, vou abrir uma janela, aperto a tecla Del, apagou tudo. Agora, vamos à ferramenta retângulo. Ferramenta retângulo sempre vai selecionar, olha, selecione o primeiro canto, tá? E pra você acessar, basta clicar no ícone ou digitar a tecla de acesso R. Então, o primeiro canto é esse, agora ele pede o canto oposto. Pode ver que eu posso aqui, olha, fazer de forma aleatória. Dei um clique aqui. Como eu falei pra vocês, toda vez que o SketchUp encontra linhas fechadas, olha, fechando tipo um retângulo ou um polígono, nós teremos aqui uma face. Pode ver que ficou com cor diferente. Agora, o retângulo também nós podemos fazer com medidas. Veja só. Dou um clique aqui. Na hora que eu abro a janela, aqui embaixo tem as dimensões que eu posso escolher como fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira aí um quadrado de 3 por 3. Então, basta digitar 3, ponto e vírgula 3 e aperto Enter. Agora, eu quero um retângulo nessa posição aqui de 3 por 5, tá ok? Qual a medida que vem primeiro? Sempre olha aqui embaixo, olha só a direção que eu tô. Lá embaixo tá 2,77 por 8,74. Quer dizer, então, que a base, o lado menor tá vindo primeiro nessa posição. Então, eu vou digitar 3. Vamos supor, 3,20. É, 3,3. Quer dizer que são 3 metros e 30 centímetros. Aqui no SketchUp nós trabalhamos com vírgula. Ponto e vírgula. 5,5. Cuidado pra não colocar ponto. E dou Enter. Então, aqui parece que ficou um quadrado, mas não ficou, olha. Basta orbitar aqui pra já assumir essa ideia. Agora, barra de espaço pra encerrar o comando. Vamos ver aqui de forma rápida também, olha. O retângulo giratório, que é uma novidade do 2015. Pra que que ele serve? Ele vai fazer um retângulo na posição que eu quiser. Olha só, dou um clique. Pode ver que já apareceu aqui, olha, o plano, tá? Então, ele funciona assim. Nós digitamos o primeiro canto. Depois, o segundo canto. E olha só, eu consigo desenhar o retângulo na posição que eu quiser. Então, vamos supor que eu queira que ele fique aqui com um ângulo de 30 graus e 5 metros, tá? Aqui nesse sentido que eu estou crescendo. Então, veja aqui embaixo, olha. Primeiro o ângulo, depois a largura. Então, eu falei 30, né? 30 graus, ponto e vírgula, 5 de comprimento, tá ok? E dou um enter. Então, essa é a diferença básica desses dois retângulos. No retângulo aqui, normal, nós damos o primeiro ponto e depois vamos até o lado oposto. Aqui no retângulo giratório, nós definimos primeiro aqui a largura ou comprimento. E depois podemos definir com qual ângulo trabalhar, tá ok? Bem, como essa videoaula já está um pouquinho longa, vamos parar por aqui. E na próxima videoaula, nós continuaremos com as ferramentas de desenho. Vendo círculo, polígono e também aqui as quatro funções diferentes aqui da ferramenta arco, ok? Então, até a próxima videoaula. E aí